Enquanto as cidades não param de crescer, isso vai acontecer lá depois da virada de 2030, a demanda por energia só está aumentando. E vem uma preocupação para o poder público. No episódio de hoje da série Desafios para Cidades Inteligentes, as Smart Cities, nós vamos falar das alternativas na geração de energia limpa e renovável. Veja. Uma fonte infinita que vem do céu. Tá, em Curitiba o sol não aparece lá todos os dias, mas mesmo assim, a energia solar é a grande aposta do futuro por aqui. É um mito, na verdade, que em Curitiba parece que só tem sol em alguns dias, mas na verdade não. Então, se você for pegar o Atlas de Energia Solar do Brasil, comparar os dados, Curitiba tem uma radiação média ao longo do ano. Então aqui, com certeza, é um lugar bom para gerar e a viabilidade técnica e financeira existe bem tranquila. Sendo de dia, a usina já está gerando. Claro que em proporções menores quando está nublado do que comparado com o dia com sol a piso. Além de fonte inesgotável, a energia solar é limpa, ou seja, não polui e nem traz danos ao meio ambiente. Promessa importante em uma sociedade onde a demanda não para de crescer. As hidráulicas, como a energia de Itaipu, elas são de excelente qualidade também. Só que quando você constrói uma usina hidrelétrica, você causa um grande impacto ambiental. Mas hoje elas nos ajudam muito, porque elas nos fornecem energia para de noite, por exemplo. Quando a energia solar não consegue. Elas são necessárias e nós devemos continuar com elas, inclusive aquelas que já existem. Só evitar de construir novas, só quando for necessária mesmo, e aproveitar ao máximo o sol. Tem muito que a gente pode fazer com o sol. Sol, você imagine os telhados das nossas cidades. Quanta energia pode ser gerada? A quantidade de sistemas fotovoltaicos no país cresceu mais de 84% de 2021 para cá. Neste cenário, Paraná está em quarto lugar entre os estados que mais geram energia solar. Dentre os nossos vizinhos do sul, temos a melhor irradiação. Vista como investimento, as placas de captação estão invadindo cada vez mais as grandes cidades. A economia na conta é imediata e o retorno financeiro de gastos com a instalação acontece em até 5 anos. A gente compra energia da Coppel, né? Então, a Coppel também precisa comprar essa energia de algum lugar para fornecer para os seus clientes. Então, por exemplo, se você tiver uma geração distribuída, que a gente chama, que é a instalação, por exemplo, uma das fontes que é a energia solar, nas próprias residências, nos comércios, nas indústrias, né? A maioria da energia que vai ser utilizada por essas empresas ou pelas residências vai estar sendo gerada na própria usina, né? Então, você vai usar cada vez menos energia da rede da concessionária e mais energia da sua própria geração. Isso impacta, claro, no valor da tarifa, né? Porque a concessionária vai precisar comprar menos energia do que ela compra hoje, né? O próprio sistema de distribuição não precisa ter um reforço de rede tão grande, criar novas gerações, novas subestações, novas redes de transmissões, né? Porque a energia está sendo gerada diretamente na carga. No estado, Maringá lidera a geração distribuída, seguida por Foz do Iguaçu e Londrina. A capital ocupa a sexta colocação, mas nos grandes centros nem sempre há espaço físico para os equipamentos de captação. E é aí que surge um novo nicho de mercado. Esta é uma usina remota de geração na região metropolitana de Curitiba. Com a energia produzida aqui, é possível suprir a necessidade de aproximadamente 120 pessoas. Um consórcio com oito empresas investiu no negócio e hoje recebe créditos na conta da Coppel pela geração. A carga onde essa energia está sendo utilizada não está aqui, né? Então aqui a gente está numa propriedade rural, né? Então a energia é gerada aqui, ela é injetada na rede da concessionária, né? E através de um consórcio de energia, aqui especificamente nessa usina, nós temos oito clientes que são alimentados por essa usina. Então toda a energia que é gerada aqui vai para o sistema de distribuição da concessionária. A concessionária utiliza essa energia para outros clientes. E no final do mês, através da porcentagem que é estipulada em contrato do consórcio, né? As empresas recebem essa quantidade de energia no final do mês como desconto na fatura. A empresa do Ivan é uma das associadas e tem quase 80% da energia utilizada por aqui, vinda da usina solar. Encontramos a MEPEM que nos propôs a criação de uma pequena usina no telhado do edifício. Como aqui são oito pavimentos, a gente não conseguiu gerar a quantidade suficiente de energia para o pavimento. E aí mais tarde nós tínhamos uma proposta da MEPEM Energia para implantar uma usina remota. Nós economizamos por ano cerca de 100 mil reais em energia. Além de ser sustentável, além dessa colaboração que nós estamos dando para redução de emissões, né? E mudança de clima, a gente está realmente com um negócio economicamente e financeiramente muito atrativo. Mas o poder público também já investe e incentiva o uso destes meios alternativos de geração. As prefeituras de várias cidades pelo mundo, principalmente 40 prefeituras, se uniram dentro de um programa e formaram uma instituição chamada C40. Essa instituição apoia a ação das prefeituras no combate às mudanças climáticas. E a prefeitura de Curitiba conseguiu um apoio dessa instituição para fazer projetos de geração de energia fotovoltaica, que é uma energia limpa e de boa qualidade. E com isso nós estamos fazendo cinco grandes projetos. Esse espaço de geração de energia fotovoltaica foi construído em um antigo aterro sanitário da prefeitura, que foi desativado em 2010. Então, para você ter uma ideia, nesse momento eu estou em cima de mais de 70 metros de lixo, que já foram enterrados por aqui. As placas começam a funcionar no dia 29 de março, aniversário de Curitiba, e devem fornecer energia para aproximadamente 30% dos prédios públicos da capital. São mais de 8.500 placas, que aí de cima formam a chamada pirâmide solar. Apenas com este espaço, a economia de dinheiro público passará de 2,5 milhões de reais dos gastos com energia elétrica. Mas o objetivo da gestão é chegar ao final de 2024 com ao menos 60% da demanda da prefeitura da capital, supridos por geração solar própria. Hoje nós já temos instalado em unidades menores, como no Palácio 29, que é a sede da prefeitura, lá no Jardim Botânico, no Barigui também, e mais uma outra unidade também, que é a unidade hidráulica, uma rosca de arquimedes, que funciona lá no Parque Barigui. Essas unidades já produzem hoje 2% do consumo da prefeitura, e com a instalação dessa unidade no aterro sanitário, e mais as unidades que estão previstas no telhado da rodoferroviária, no telhado do terminal do Pinheirinho, no telhado do terminal Santa Cândida e Boqueirão. E a prefeitura vem desenvolvendo todo um trabalho de educação ambiental, onde nós incluímos na nossa atividade de educação ambiental, a valorização da energia renovável, em especial do fotovoltaico, para que as pessoas entendam que isso é bom, traz um bom resultado, e elas devem fazer nas suas casas. Tecnologia existe, existe bastante, até as telhas hoje, que já são fotovoltaicas. E essa é uma tendência do futuro, cada vez com menos espaço usado, você gera mais energia, com essa ideia da energia solar.